Vamos à espera então da Flavinha, Flávia Saraiva, vamos com a Flavinha, já estou de olho também à espera da nota da norte-americana, a Sky Black para passarmos a você todos os detalhes aqui no canal Olímpico do Brasil. Vamos lá com a Flavinha, Flavinha se prepara então para as barras assimétricas, estamos contigo Flavinha, rolando também as demais apresentações, é claro que você está acompanhando a final por equipe aqui no canal Olímpico do Brasil. Estamos na torcida aqui com a Flavinha, Sky Blackley, 13,900. Boa nota, ótima nota da americana, vamos de Flávia. Vamos lá Flavinha. Aí a primeira largada, seguida de Pac, muito bem executada, hein? Melhor executada do que no primeiro dia de competição. O voo para a barra alta também muito bom, seguido de Ginger entre as barras, fazendo a nota subir mais. Meio giro, giro para frente, saída indo para o metal, crava a séria Flavinha. Muito bom, muito bom, é isso aí que a gente precisava. Flávia Saraiva, sendo abraçada pelas suas companheiras, pela equipe brasileira. Vamos com mais imagens dessa apresentação nas barras assimétricas, toda a técnica da brasileira. Você vendo por vários ângulos para acompanhar tudo aqui no canal Olímpico do Brasil. Essa imagem é sensacional, buscando no detalhe. Lindo, lindo, lindo a hora que ela fez ali o mortal entre as barras. Você vê ali a imagem do protetor, da atleta, a segurança aí na tomada cubital. Olha, as mãos ali estão viradas para trás com os ombros deslocados. Olha, me surpreendeu. A Flávia conseguiu melhorar a execução da série dela, do primeiro dia de competição para hoje. em torno de competição.